Olá pessoal, aqui quem está falando com vocês é Nero Batista, eu cuido das atividades da Frente Parlamentar dos Rodeios, criado pelo nosso patrônico e deputado federal, Capitão Augusto. Eu estou passando aqui para fazer um convite especial para você apaixonado pelo mundo dos rodeios. Nesta segunda-feira, iremos nos reunir a partir do meio-dia em frente à Câmara Municipal de Botucatu, a fim de defender a nossa classe, a fim de defender a nossa cultura e o nosso ganha-pão. Muitas pessoas, por desconhecimento ou por não querer saber, andam falando mal do nosso mundo dos rodeios. E nós, é claro, sabemos que isso é uma inverdade gigante. Os rodeios não maltratam animal, os rodeios não judia de animal. Então, somos nós, profissionais do rodeio, as pessoas que mais defendem os animais, com unhas e dentes. Então, nesta segunda-feira, nós estaremos nos reunindo a partir do meio-dia em frente à Câmara Municipal de Botucatu. E eu quero aqui, em nome do nosso patrônico, deputado federal Capitão Augusto, fazer um convite especial a você. Venha, traga a sua família, convide os seus amigos, vamos fazer um grande manifesto pacífico, mostrando a nossa força, mostrando a nossa garra e a determinação do mundo dos rodeios. Sabemos que, se nos unirmos, somos imbatíveis. Então, quero reforçar aqui o convite, em nome do nosso deputado federal Capitão Augusto, em nome do nosso patrônico dos rodeios, para que você, de Botucatu e toda a região, venha participar desse manifesto pacífico, segunda-feira, a partir do meio-dia, em frente à Câmara Municipal de Vereadores da cidade de Botucatu. Você é o nosso convidado especial. Lembre-se sempre, defender o rodeio é defender o nosso ganha-pão. É defender os nossos animais. É defender a cultura brasileira. Grande abraço a todos vocês e até segunda-feira, a partir do meio-dia, em frente à Câmara Municipal de Botucatu. Grande abraço!